Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. x² menos 13x mais 40 deve ser igual a zero. Quais são os valores para x que tornam esta igualdade verdadeira? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Para resolver esta equação, primeiro eu vou utilizar a estratégia tradicional conhecida como fórmula de Bhaskara. Primeiramente, vamos determinar os coeficientes associados a esta equação polinomial do segundo grau. Esses coeficientes, normalmente, a gente indica pelas letras A, B e C. A corresponde ao coeficiente do termo em x². O x² está aqui sozinho, a gente tem 1x². Sendo assim, o valor de A, neste caso, é igual a 1. B corresponde ao coeficiente de x, neste caso, ele vale menos 13. O sinal é importante. Então, eu vou anotar aqui, B é igual a menos 13. C corresponde ao coeficiente independente de x, que neste caso, vale 40. Como ele é positivo, eu escrevo simplesmente 40 assim. O nosso próximo passo vai ser calcular o valor do famoso Δ, o discriminante associado à equação polinomial do segundo grau. A fórmula que nos permite calcular o valor do Δ é assim, B², em seguida você tem menos 4, que multiplica o valor do A, e em seguida que multiplica o valor do C, B² menos 4AC. Vamos ver como é que fica neste caso. Professor, de onde vem essa fórmula aí? Eu tenho um vídeo explicando, eu vou deixar na descrição deste vídeo aqui. Neste momento, eu estou concentrado apenas em utilizar a fórmula para resolver a equação. Se você quer saber de onde vem a fórmula, confira o vídeo que eu vou deixar na descrição. Bom, o valor do B, neste caso, é menos 13. Como ele é negativo, vou colocá-lo entre parênteses. Então, eu tenho aqui menos 13A². Em seguida, eu tenho esse menos 4 da fórmula. Ele multiplica o valor do A, que neste caso é 1. E eu vou multiplicar também pelo valor do C, que neste caso é 40. Aqui está. E vamos em frente. Menos 13, assim, entre parênteses ao quadrado, é o mesmo que menos 13 vezes menos 13. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Então, menos 13 vezes menos 13 vai dar 169. Se você precisar, verifique. Em seguida, eu tenho menos 4 vezes 1, que é menos 4. E eu vou multiplicar ainda por 40. E vamos em frente. Muita calma nessa hora. Tem gente que vai querer fazer 169 menos 4. Não pode. Está errado. A prioridade aqui é da multiplicação. Então, esse 169 aí, eu vou apenas repetir. Agora, menos 4 vezes 40 é igual a menos 160. Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E 4 vezes 40 é 160. Então, menos 4 vezes 40 é menos 160. E nós já estamos quase terminando. 169 menos 160 é igual a 9. Então, o delta aqui vale 9. O discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau vale 9. Beleza? Qual será o nosso próximo passo? Acompanhe. O nosso próximo passo vai ser aplicar a famosa fórmula de Bhaskara. A fórmula resolutiva para uma equação polinomial do segundo grau. Veja como vai ficar neste caso. Eu tenho aqui um traço grande de fração. Aqui em cima, eu vou escrever o oposto do valor do B. Uma vez eu vou fazer a conta com mais, outra vez eu vou fazer a conta com menos. E em seguida, eu tenho a raiz quadrada do delta. Agora, no denominador, eu vou escrever o dobro do valor do A. Então, a fórmula é esta aqui. Vamos ver como é que fica a aplicação. Aí todo mundo, vamos! Pois muito bem. Esta fórmula vai nos permitir identificar os valores para X que tornam esta igualdade verdadeira. Eu vou colocar aqui um traço grande de fração. Veja só o que eu vou escrever. Eu tenho aqui o oposto do valor do B. Neste caso, B é menos 13. O oposto de menos 13 é 13. Aqui está. Uma vez eu vou fazer a conta com mais, outra vez eu vou fazer a conta com menos. Em seguida, eu vou escrever a raiz quadrada do delta. Neste caso, o delta vale 9. Então, aqui eu vou colocar a raiz quadrada do 9. No denominador, eu vou escrever o dobro do valor do A. O dobro de 1 é 2. Aqui está. Talvez você esteja pensando, professor, a raiz quadrada do número 9 vale 3. Exatamente, porque 3 é aquele número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 9. Então, vamos escrever bem aqui. A raiz quadrada do 9 vale 3. Ótimo! Aqui está. A gente vai fazer duas continhas. Uma vez com mais, uma vez com menos. Como o delta aqui foi positivo, a gente vai ter duas soluções diferentes. Veja só. Uma delas eu vou chamar de x1 e a outra eu vou chamar de x2. Uma quando eu fizer a continha com mais, outra quando eu fizer a continha com menos. Acompanhe. Vamos agora utilizar um pouco de cálculo mental. 13 mais 3. 13 mais 3 é 16. E 16 dividido por 2 é igual a 8. Aqui está. Ótimo! Agora, 13 menos 3. Repetindo. 13 menos 3 é igual a 10. E 10 dividido por 2 é igual a 5. Aqui está. Encontramos, então, as duas soluções para esta equação polinomial do segundo grau. Podemos agora escrever o conjunto solução. Acompanhe. O conjunto solução vai ser formado por esses dois valores que nós encontramos. Eu vou colocá-los bem aqui. Uma solução é o número 5 e a outra solução é o número 8. Professor, eu poderia colocar 8 e 5? Poderia. A ordem em que a gente coloca as soluções aqui dentro não importa. O que importa é quais são essas soluções. No caso, as soluções desta equação polinomial do segundo grau são os números 5 e 8. Está na hora de dizer que esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode tornar-se membro deste canal. Talvez você tenha notado que 5 mais 8 é igual a 13. O oposto do valor de B neste caso. Talvez você tenha notado que 5 vezes 8 é igual a 40, o valor do C neste caso. Isso sempre ocorre quando o valor do A é igual a 1. Quando o valor do A é igual a 1, a soma das raízes vai ser igual ao oposto do valor do B e o produto das raízes vai ser igual ao valor do C. Será que você conseguiu captar a ideia? Sempre que o valor do A for 1, a soma das raízes vai ser igual ao oposto do valor do B e o produto das raízes vai ser igual ao valor do C. Tem gente que utiliza essa relação entre as raízes e os coeficientes da equação para poder resolvê-la com cálculo mental. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, que tal você tentar resolver esta equação aqui? x² menos 12x mais 35 é igual a 0. Quais são os valores para x que tornam esta igualdade verdadeira? Utilize a estratégia que você preferir, tente resolver. Deixe um comentário com as soluções que você encontrar. Na descrição deste vídeo aqui, eu vou colocar as soluções para esta equação. Agora, se você for membro aqui deste canal, você vai ter acesso a um vídeo exclusivo com uma resolução para esta equação aqui utilizando o processo aqui descrito. Caso você queira conferir, torne-se membro do canal. Por apenas R$2,99 por mês, você tem acesso a esses vídeos exclusivos. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!